E aí, empobentos, hoje é o do Fá com mais patente e estupida. Eu sou o Melo Poop e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poop Games. E hoje eu vou o quê? Eu tô de mau amor, na real. De mau amor. Aí eu pensei assim, o que fazer quando tá de mau amor? Quebra a cabeça de alguém? Fopata, né? Não, não vou matar ninguém, eu vou cozinhar. Aí vocês pensam, não, eu prometo nem cozinhar. É verdade, eu não falei meu hoje. Eu vou fazer o quê? Eu quis jogar um jogo de cozinhar e eu nem cozinhei. Enfim, meu cozinho, tu cozinha esse. Já curti a musiquinha, que a musiquinha é mó relaxante, velho. A musiquinha é só... Tá bom, chegamos no Cook Simulator, uma faca sangrando com os pepinos nas costelas, é isso mesmo. A gente tá com raiva, então a gente quer jogar um jogo que tenha violência. Comida. Tá, é, novo jogo. Querermude... É, tem que ser em inglês. Tem português, não, setting. Vamos no setting. Português, português. Ah, linguagem. Então, modo carreira. Fazer pizza. Modo carreira, óbvio. Eu nasci... Eu nasci pra ter sucesso. Tá, vamos lá. Bem-vindo à cozinha. Bem-vindo ao Cook Simulator. Como você já percebeu, o restaurante que você trabalha agora não tem a melhor classificação. Ah! Eu nasci! Filho, botei meu nome e já é sucesso. Sua tarefa é restaurá-lo. A sua antiga glória ia alcançar o mais nível de prestígio. Hum, isso aí é fácil. Último chefe deixou a cozinha cheia de notas. Talvez sejam úteis. Boa sorte. Rapaz, não sei se vai ser... Tá. Gostei da cozinha. Gostei. Vamos ver a nota aqui, ó. Você pode usar o laptop para fixar uma receita. Eu tenho tempo? Tempo pra cozinhar o bagulho? Tá, o que é pra fazer? Você pode... Cadê o laptop? Ah, ali o laptop. O que é que faz com ele? Oh, meu Deus. Informações sobre o restaurante. Ai, meu Deus do céu. Managem. Manager. Manager. Informações sobre o restaurante, não. É vantagem, estabilidade. Não, gente. Eu quero cozinhar, velho. Eu quero cozinhar, mano. Qual que é a primeira coisa que... Tá, onde tá? Será que aqui é a receita? Ah, vamos fazer o quê? Uma sopa de tomate? Vamos fazer uma fruta assada ou um bife de salmão e batatas cozidas? Um bife de salmão e batatas cozidas. Tire filé... Meu filho, tu acha que eu preciso ver a receita? Tu acha que eu preciso ver a receita? Tempere. Não, tá. Tris. Um. Tá, então o que a gente precisa saber? Que é pra fritar? Tá, é isso aí. Você é... Como é que faz já pra começar? Ah, aqui. Fixar. Fixei, fixei. Beleza. Então tá bom. Então tá bom. Aí o tempo correndo, o tempo correndo. Primeiro. É esse aqui. Esse mesmo. Tá bom. Então cadê... Precisamos do filé de salmão. Filé de salmão normalmente estaria onde? Numa geladeira. Onde é que tem uma geladeira aqui? Caso não tem geladeira? Assim. É por isso que não tem sucesso. Ah, aqui, mano. Olha o tamanho da geladeira. Rapaz, quem é que vai comer isso aqui? Uma miséria? Você vai dizer... Tente não ir à falência. Quase tudo na cozinha custa dinheiro. Meu filho, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo. Tirei o filé. Aí a gente tem que temperar o filé, né? Ixi, botei o filé na... Não, era pra botar o filé na tábua, velho. Na tábua, mano. Aqui, ó. Foi na tábua isso. Mas o que tem que fazer no filé mesmo? Tempere com sal, pimenta preta. Sal. O sal não tá aqui. O lugar do sal era tá aqui, né? Tem que procurar tudo nessa cozinha, velho. Não, olha, eu vou dizer. É igual eu. Faz cozinha moderna? E aí tu não acha nada, velho. Cadê as coisas? Cadê o sal, mano? Olha, se eu fosse uma pessoa, onde eu botaria o sal? Uma pessoa moderna, velho. Com certeza. Será que o sal tá lá atrás? Será que o sal tá lá na parte de trás? Mano, tudo aqui... Ah, velho, sério? Sempre eu vou ter que vir aqui? Sal. E pimenta do... Pimenta do reino. Tá, não dá pra pegar dois? Tá, enfim. É aos poucos. É aos poucos. Tá, tá com sal. Aqui. Genta de... Genta de 10 gramas. Aqui, ó. Era do genta de 10... Puma, ô, é salgado, hein? Ninguém vai querer comer isso aqui, não. Eu já vi isso. Ninguém vai... Mano, olha, eu tenho que botar... Ah, será que eu botei muito? Não era 210 gramas? Gente, eu não lembro. Peraí, 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 peraí. Peraí, quantos de sal mesmo? 5 gramas! Eu botei muito sal. Como é que tira agora? Enfim, gente. A gente, né... É nosso primeiro trabalho, né? Vai dar tudo certo. Vamos pegar a pimenta. Eu não sei por que eu entendi 250 gramas. Acho que 250 gramas era o bife. Cadê a pimenta, velho? Acabei de pegar a pimenta. Ó, gente. A pimenta. Cadê a pimenta, mãe? Sumiu. Peraí, é que sumiu. Gente, ninguém vai se importar da gente usar outra pimenta, né? Ninguém vai se importar da gente pegar aqui, ó. Pimenta caiena. É pra mudar, gente. A receita é uma coisa, mas aí a gente faz aqui, ó. A gente faz... Ele não tá deixando. Tá aí. Eu vou botar do jeito que eu quiser. Vou botar do jeito que eu quiser. Aqui, ó. A gente põe só um pouquinho de pimenta. Veja, alguém pediu um prato. Toda vez que um cliente pede algo, você será notificado no canto superior. O que eu tava fazendo o negócio sem ninguém pedir? Abriu a porta. O primeiro cliente, rapaz. Tô nervosa. Qual que é o primeiro pedido? Onde tá o pedido? Quem pediu? É isso aqui que eu tô fazendo mesmo? Pediu? Entendo, velho. Qual é o pedido do cliente? Adicionar a panela. Olha o girassol, panela. Onde tem panela? Panela. Panela, velho. Panela, mano. Eu não tô achando panela, velho. Aqui, panela. Panela. Ah, não. Não vou usar panela. Pote grande? Não, não, não. Vou usar frigideira, mano. Frigideira. Aí nós faz o quê? Coloca aqui. Aqui mesmo. Não, não joga o bagulho, né? Coloca aqui. Isso mesmo. Panela grelhada. Aí quanto tempo que era pra fazer mesmo? Pimenta, pimenta. Adicionar. Óleo de girassol. Óleo. Óleo. Isso aqui eu sei. Mas eu vou ter que ser muito rápida, mano. Ah, eu vou ser meu restaurante, meu restaurante. Coloca aqui. Um pouquinho de azeite. Aqui, coloca. Inclinar a garrafa. Tem que inclinar, mano. Tá muito profissional. Meu Deus. Ai, desculpa. Foi demais. Olha. Eu entendo. Eu entendo. Tá? Eu entendo. Mas às vezes precisa. Além de botar o sal, faz o quê? Não, girassol. Põe o salmão. Põe o salmão. Então nós vai ligar aqui. Aqui, ó. Quentinho, quentinho. A frigideira não parece estar no local correto. Agora está. Pega o salmãozinho e joga ali no óleo fritando. Ali, ó. Ó, ó, ó. Ai, que bonito. Olha que bonito. Tá bonito. Aí não faz o quê? Frite por 60 segundos de cada lado. Como é que eu vou saber o tempo, velho? Ah, o tempo aqui. O tempo. 60. Ai, meu Deus. Como é que vai pra botar o tempo, mano? Como é que vai o tempo não, mano? Ah, tem que configurar. Tá, 60 segundos. Bom, já foi, né? Vários. Eu vou botar 20 só porque a gente já... Pronto. Meu Deus, eu taquei o bagulho. Eu taquei o bagulho. Pronto. Pronto. Vamos deixar fritando ali. Deixar fritando até a gente... Ai, não posso botar a mão ali que queima também. A hora é que o bagulhinho... Tá fazendo o bagulho, velho? Vai, mano. É, não tô... Ali, ó. Agora já acabou o tempo, né? Agora já acabou o tempo. Já vou virar aqui. Ai, eu acho que tem que ter uma espátula, velho. Eu não posso pegar com a mão. Aqui a espátula. Pega a espátula. Ai, ai. Pega a espátula. O manuseio precisa de ferramentas. Cozinha crucial. A matéria tecla de... Sei lá, não tô usando o chifre. Eu tô usando... Aqui, ó. Vira de ladinho. Como é que nós vira? Girar. Ai, que legal. Aí, ó. Tá bonito. Tu não comeria meu salmãozinho? Tu não comeria meu salmãozinho? Agora é o momento que a gente tem que coisar ali o cronômetro, ó. Coisei aqui. Configura. Ai, gente. Já tô pegando toda a manha, ó. Aqui, ó. Cadê os 60 segundos? Coloca maldito 60... Cadê? Não tem 60, velho. Beio que 9, mano. Então, um pouquinho menos... Deixa 50. Tá bom. Aí, ó. Pronto. Enquanto o bagulho vai queimando... Vamos ver o resto. Transfira pro prato e sirva quente. Mas e a batata, velho? Eu tenho que botar água na batata, né? Peraí, água. Pega aqui o balde. Pegamos o balde. Balde! Pegamos a panela. Tô um pouco nervosa. Tô um pouco nervosa. Meu Deus, por que a panela foi para lá, mano? Aqui. Coloca a panela aqui. Isso. Aí, quanto de água mesmo? Minha memória é... Um mililitro. Um litro. Um litro. Cadê a água? Como é que faz? Vai pegar água. Meu Deus, tem que pegar o prato, né? Que vai ficar pronto o bagulho. Eu tô nervosa. Prato. Onde tem o prato? Tem prato? Pega isso aqui. Pega a assadeira. Tudo bem. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí. Queimar, vai queimar, vai queimar. Vou botar aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu desligar, senão vai botar fogo na cozinha. Preciso de um prato. Aqui, ó. Nós é chique, mano. Eu acho que eu vou servir como as pessoas? Servir como? A gente serve com... Com elegância. Aqui, ó. Põe o pratinho aqui. Pega a espatulazinha. Pega o salmão. Salmãozinho. Pega o salmão! Não! Poderia, por gentileza, pegar o salmão. Isso, isso. Isso mesmo. Pega. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, a gente coloca aqui. Gira, né? Gira. Ó! Que bonito. Mais ou menos, né? Que... Céu! Que difícil, mano! Ah, é o mesmo que tem que girar. Peraí. Vamos pegar de novo. Ele tem que ficar a parte virada pra cima, ó. Gira. Isso. É... É... É modernidade e não vamos pensar. Não vamos pensar. Agora, vamos botar a água na panela. Provavelmente, tem que botar a água... A panela lá na água, né? Aqui, ó. Vamos encher. Ai, gente! Eu tô nervosa! Põe a direita! Aqui, enchemos. Meu bililito. Tá indo. Tá indo a contagem. Aí! Deu! 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 Deu que deu! Deu que deu! Agora, só tem que desligar a água ali que tá correndo. Eu derramo muito a água, velho. Ai, meu Deus! Vão brigar comigo! A água não para! A água não para! Eu não consigo fazer a água parar! Meu Deus! Peraí, peraí! Eu tenho que pegar de novo, mano. A panela! Porque a água não tá parando! Para, 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 velho. Para! Ah, pronto! Quem percebeu que tem um monte de água aqui? Tá? Não importa. A água é água. Colocamos aqui. Cadê as potatoes? Quantas batatas é? Apresenta a gama de batata. Deixa o pub tá indo bem, hein? Limão. Batata. Apresenta as graminhas. Vai, meu filho. Por que que não vai? Tem 150, mano. Quero mais. Espera, 350 gramas. Tem que ser uma por uma, velho. Não, né? Sério? Não é uma por uma, né? Sério. Rápido? Rápido! Não fala isso pra mim. Eu preciso fazer as batatas ainda. Tem que ser uma por uma. Que merda! Quantas já deu? Ai, meu Deus. Tá aqui a... A batata tá lá. Vou botar aqui. Quanto que tem de batata aí? Eu vou botar mais uma. Eu tô na dúvida. Quantas é? Peraí, tem duas batatas? Não, acho que deu. Acho que deu. Aí, além da água, é... Sal. 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 Onde é que eu botei o sal mesmo? Onde é que eu botei... Eu não acredito que eu devolvi o sal lá na... Maldita. Minha velha. Sal. Ai, meu Deus. Eu preciso muito rápido. Eu preciso fazer muito rápido. Pega põe sal. Mete sal. Mete sal. Isso. Mete sal. Não lembro quanto é que era de sal. Mas tudo bem. Tá ótimo. Liga o bagulho. Liga. Ótimo. Ótimo. Por 120 segundos, né? Calma, calma, moço. Calma, moço. Já veio novo pedido. Ah, meu filho. Aí, tá nervosa. Ah, tá. Eu que tô... Eu que tô nervosa. Eu que tô nervosa. Aqui, quanto é que era? 1,20. Pronto. Aí, ó. As batatas tá cozinhando. Aí. O que mais? É o outro prato. Como é que eu acho o outro pedido agora? Eu sou nova aqui. Eu sou nova aqui. Eu sou nova aqui. Aqui. Trufaçada. Enquanto não tá pronto o outro. Trufaçada. Tire truta agora. Ô, mano. Sério. Eu joguei isso aqui que era pra eu não ficar estressada. Eu tô ficando nervosa. Ficando nervosa. Tire a truta. Faz o que com a truta? Tem pere com pimenta preta. A pimenta que sumiu? Tipo assim, a pimenta que sumiu. E tinha uma pimenta aqui. Vocês viram que tinha uma pimenta? Ah, não é? Ah, não. Esse aqui é o sal. Tudo bem. Tudo bem. Vou usar aquela pimenta lá mesmo. Pimenta preta. É pimenta caiena? É. Mas é a vida. Tempera. Tempera. Quanto que era pra temperar mesmo? Quanto que era pra temperar mesmo? 5 gramas. Tudo é 5. Isso aqui tudo é 5. Quanto que eu já botei pimenta aí? Uma, duas... Ai, meu Deus. Já tá 8. É porque a pessoa queria um pouquinho mais salgado. A pessoa queria um pouquinho mais salgado. Ai, agora eu preciso de tomilho. Ai, já deu aqui. Já deu aqui. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso servir o prato. Meu Deus. O negócio tá aqui em cima, velho. A pessoa já vai com o cronômetro. Aqui, ó. Tiramos a batata. Como é que a gente faz pra... Acho que a gente fez uma colher. Eu vou usar a espátula. Eu vou usar a espátula. Vou pegar aqui, ó. Pega a batatinha. Muito bem. Ó. Então vamos virar aqui no pratinho. Meu Deus. Não deu. Pera. Vamos virar. Isso. Pronto. Olha, gente. Meu prato tá digno. Tá digno. Aqui, ó. Vamos. Pera. Eita, rapaz. Ô. Talvez fique... Ah, não. Não. Agora eu vou ter que pegar de novo, velho. Pronto. Agora sim. Meu prato tá digno de um chefe, tá? Isso. Agora pega o prato mesmo. Pera aí. Larga isso. Larga isso. Larga. Larga. Agora pega o prato. Meu Deus do céu. Isso. Pronto. Agora entendi porque a cozinha é uma loucura, velho. Pera aí. Eu quebrei... Calma. Calma. Como assim? Eu quebrei o prato, velho. Como assim, mano? Pera, pera. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Foi um pequeno deslize. Deslize. Seu cliente não recebeu o patateiro e decidiu sair. Tenho certeza que ele vai escrever algo desagradável. Não. O prato. E a batatinha. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não posso pegar. Tá quente. Ah, velho. É a minha primeira vez. Tá. Então, tipo, não vão querer. Não vai querer mesmo? Então tá. Então eu mesmo vou fazer o outro. Tá. O peixe. Vamos ver. O peixe. Falta tomilho. Tô ficando, cara. Tô ficando tomilho. Tô ficando tomilho. Tomilho. É cinco graminhas também, né? Que eu lembro que tudo é cinco. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Tomilho nós acertamos. E depois do tomilho é... Endro seco. Velho, por que a pessoa não come com sal, mano? Pra que toda essa frescurada? É isso aqui? É endro? É endro seco. Deve ser cinco também. Nem vou olhar, porque eu tenho certeza que é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Solta, solta, solta. Solta aí. Aí que mais que nós temos que fazer? Coloque em uma assadeira e assa por 90 segundos. A assadeira. Tá um pouco suja. Peraí que eu tenho que lavar. Peraí que eu tenho que... A assadeira, não tem outra? Não tô ali na assadeira. Isso aqui dá. Eu não vou lavar a louça. Vou lavar a louça. A panela. Aí, dá. Aqui é o suficiente. Suficientemente. Pronto. Aí, agora, nós pegamos um azeitinho. Vira um pouquinho, ó. Uh! Pronto. Já entendi, viu? Eu tenho. Praticamente não foi nada, né? Praticamente não foi nada. Agora mete aqui o peixe. Ai, meu Deus! O peixe, o peixe. Mete aqui o peixe. Pronto. Liga aí. Liga aí. Não ligou. Não ligou. Aí, o outro. Ai, liguei os dois. Liguei os dois. Qual que não precisava? Esse aqui, né? Tá, pronto. Frita por quanto tempo? 90 segundos. É aí. Já passou 20 segundos. Põe o que? Põe... Agora é 50, pelo jeito que eu tô demorando. Ai, Deus! 50. 50. Ótimo. Vai ficar fritando. Tem que virar de lado? Alguma coisa assim? Não é asse, né? Tá. Ai, coloque em uma assadeira! Eu errei. Eu errei. Eu errei o pedido. Eu errei o pedido. Eu errei o pedido. Era coloque em uma assadeira. Cadê a assadeira? Eu lembro de ter pegado a assadeira. Era na assadeira, mano. Era na assadeira, mano. Onde tá a assadeira, velho? Eu lembro de ter pegado a assadeira em algum lugar. Mano, aonde eu meti a assadeira, velho? Eu perdi a assadeira. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou fazer diferente o prato. Vou fazer assim mesmo. Vou fazer frito. Eles vão... Eles vão... Ai, meu Deus! Telefone! Ah, não, não, não. É telefone ou é esse bagulho aqui? Ok. Já assou, né? A gente não acredita que eu peguei... Hora extra, já! Peraí, peraí. É só um peixe, né? Transfira... Tempere com o rabo. Transfira um prato e sirva quente. Cortar limão. Limão. A gente pega o limão, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pega o limão. Vai dar tudo certo. O cara não vai embora. O cara não vai embora. A gente só corta aqui o limão, ó. Ou não, meu filho? É pra cortar. Ai! Eu não consigo cortar limão! Boa! Pronto! Muito bem, muito bem, muito bem. Pega o peixe. Vamos dar uma viradinha no peixe. Ah, não pode. Tem que ter espátula. Vamos dar uma viradinha. Cadê a espátula? Aqui, ó. Talvez tenha... A pessoa pegue uma doença com sujeira. Talvez. Vamos virar aqui, ó. Vamos pegar o peixe. Dá aquela viradinha. Aquela viradinha. Só pra dar, ó. Só vai gostar, velho. Só vai gostar, velho. Vamos pegar o prato. Calma. Calma. Tudo certo. Ó, gente. Vai ser o meu primeiro prato. Meu Deus, eu não posso lançar desse jeito assim. Ai, eu tenho que... Não, gente. Eu não sei o que fazer. É como lançar de forma que não... Pega os limão. Põe no prato. E só decorar. Dá pra virar aqui? Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem um por um. Tô nervosa. Aqui, ó. Como assim o prato quebrou de... Eu desisto dessa vida. Eu desisto dessa vida. Que como assim eu quebro todos os pratos, velho? Não consigo quebrar todos os pratos, mano. Tá, o peixe tá pronto. Deixa eu cadê a espátula. Eu vou entregar assim mesmo. Então o cara vai embora. Então o cara vai embora. Peraí. Vou pegar. Pronto. Pega o peixe. Pega o peixe. E peixe. Dá aquela giradinha marota. Ótimo, Pupi. Ótimo. Perfeito. Pega esse limãozinho que sobrou. Isso. E coloca aqui. Não! Por que que cada... Por que que cada vez que eu pego o quebra? Por que, velho? Vai sem... Olha que ódio. Que ódio. Que ódio. Pega o peixe. Vai sem limão. A gente mente que acabou o limão. Ó. Peraí que ficou meio ruim. A gente mente. Tá lá. Não tinha limão. Não tinha limão. Pronto. Vai ser essa truta aqui, ó. Pedido. Agora cuidado. Pra não quebrar. Por que Deus? Calma, calma. Não! Não! Meu restaurante vai fechar. Por que eu não consigo nem servir? Nós não estamos mais recebendo termínio que você começou e prepare-se pra amanhã. Como assim? Não, não. Não cancela. Não cancela. Cancela. Eu juro. Vou só comer aqui, ó. Eu juro. Pega aqui, ó. Não, velho. Mas, por outro lado. Eu prometo. Isso nunca mais vai acontecer. Mano, mas também vou te dizer, né? O peixe não fica aqui. Levanta. Isso. 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 Eita. Mano, o bagulho aqui é sensível? Ó. Pronto. De brinde. De brinde ganhou. Gente, tava bom. Tava bom. Eu vou ter que fazer os pedidos de amanhã. Bife de salmão. É isso. Pular a fase da limpeza. Tem como? Eu tenho que limpar. Agora, gente, eu não consegui vender nada. Olha a minha cozinha. É sério que eu vou ter que limpar tudo isso? É sério que eu vou ter que... Meu Deus, o fogão eu esqueci. Eu esqueci. Vé, se fosse aqui em casa, ia estar tudo podre já. Tá, vamos lavar tudo. Vamos lavar tudo. Joga aí. Ó. Lavamos. Nem sei como é que faz. Era só pra passar uma aguinha. Pronto. Frigideira lavada. Colocamos de volta a frigideira no seu devido lugar. Pronto. Tudo certo, gente. Vamos jogar fora aqui, ó. Ai, eu tenho que mexer na torneira ainda. Eu não sei fazer. Eu só quero lavar. Eu só quero lavar. Isso, pronto. Lá vamos. Tira a água daqui de dentro, mano. Ah, é só girar. Tá, beleza. Girei. Girei. Lavei. Lavei. Aí, pronto. Limpinho, limpinho, limpinho. Deixamos aqui organizadinho isso aqui, ó. Pro próximo pedido. Eu não durmo só pra saber. Aí a gente pega isso aqui e joga onde? Onde é que é o lixo? Onde é que é o lixo, velho? Tem lixo? Eu não sei onde é o lixo. Eu vou deixar só aqui. Já tem um lixo, né? Uma lixeira, uma coisa assim. Ah, aqui o lixo. Tá, pronto. Achei o lixo. Mano, o que eu achei ruim é que tem que pegar um por um, sabe? Ou eu sou muito burra mesmo. Eu vou ter que jogar fora com... Ah, não. Tem que jogar fora o peixe, mano. Põe que eu quebrei em cima já, né, gente? Assim. Mano. Tá, 3 mil anos só pra limpar. Ai. Que? Fama? Zero? Ai, meu Deus do céu. Ô. Eu não sei nem o que eu ganhei. Sinceramente. Escolha seleção, sei lá. Segundo dia. Segundo dia. Será que a gente consegue? O que a gente tem que fazer hoje? O que a gente tem que fazer hoje? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou limpando aqui. Até vem o primeiro pedido. Certo? Certo. Até vem o primeiro pedido, né? Enquanto tá aqui e ainda não tá coisando. Só vou tirar um pouco daqui. Eu tô com preguiça de levar até o lixo. Ah, boa. Eu jogo aqui embaixo. Jogo aqui embaixo. Ninguém vai ver, ó. Aqui, ó. Jogo aqui embaixo. Ninguém vai ver a sujeirada. Pronto. Ninguém tá vendo aqui. Ó, onde estavam os pratos quebrados aqui? Não é mesmo? Você quer... Não, gente. Imagina que é. A pessoa abriu ali a porta. Deixa quieta. Deixa quieta. Não conta pra ninguém. Tá, cadê o pedido? Como é que eu faço pra limpar isso aqui? Tem um pano? Pano? Pano. Os clientes ainda não chegaram. Tem um pano de limpeza. Rapaz, tem até aspirador. Quero usar esse aspirador aqui? Quero usar esse aspirador? Vou usar o aspirador, ó. Tá. Vou usar. Como é que eu uso o aspirador, velho? Eu tô tentando... Eu tô tentando limpar. Aí, velho. É difícil esse jogo saber o que mexer. Limpa, mano. Dez anos pra limpar? Ah. Desisto. Não limpa, velho. Tem que apertar alguma coisa, ó. Girar. Ai, não sei limpar mais. Cansei. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. A pimenta desgraçada tava aqui, ó. Pimenta preta. Aí a pimenta tava ali o tempo inteiro, velho. Opa. Será que alguém já chegou? Durante de abril? Durante de abril? A boquinha mudou. Queria um pano pra limpar essa sujeira ali. Ó. O restaurante está aberto. Nós recebemos os primeiros pedidos instantes. Ok. Novo pedido. Ah, sopa. Graças a Deus. Alguém pediu uma sopa que é a coisa mais fácil. Não é canja de galinha. Adicione um pote. Canja de galinha. Pera aí. Pimenta de pegar o pote. Isso aqui. Pote grande. Ah, pera aí. Tem que se concentrar. Tem que se concentrar. Canja de galinha. Fica na geladeira. Ah, é em pote. Lá é tudo assim, né? Tá. Fica ali. Porta. Então, você precisa adicionar quanto? Essa vez eu quero acertar. 700 ml. Ok. 700 mlzinhos. Tira mais um pouquinho. Tá muito demorado. Calma. Aê. Foi só um pouquinho que passou da... Né? Só um pouquinho. Meu Deus, eu deixei cair o bagulho. Depois disso... Sal. 12 gramas de sal. Onde eu comefei o sal? Aqui. Sal. 12 gramas. 12 gramas. Ok. Mete aqui. Mete aqui. Pema, velho. Pema. Depois, o quê? Pimenta de caiena em pó. 6 gramas. Caiena. Pimenta caiena. Pimenta caiena. Aqui. Caiena. Já esqueci. É 6 gramas, né? Faz 6 gramas, então eu foguei. Pronto. Pimenta caiena. O que mais? Ah, era 12 gramas. Ah, falta pimenta preta, que é 12. Pimenta preta. 12, pimenta preta. Jesus, mas a pessoa quer. É americano aqui. 12. Tá bom. 12, pimenta preta. Ai, meu Deus, saiu. E tomate. Tomate. 960 gramas de tomate. Tá, vamos botar num pote. Botar os tomates num pote, daí a gente traz, entendeu? Ai, tá muito alto. A gente pega os tomates e mete tudo aqui, ó. Vamos aprender, ó. Coloca aqui em cima. Legal. Não dá. Cadê o tomate? Demora mil anos pra pegar o tomate, velho. Ah, cebola. Vou sentar no teclado, velho. Vou sentar no teclado. Vamos ver se pega vários. Pega não. Pega não. Não, pega não. É na mão mesmo, velho. Cada cebola tem quanto? Cada cebola tem quanto? Cada cebola... Cada cebola... Acho que vai ter que desligar, né? Quando for misturar, mas enfim. Ali, ó. Falta 4 segundos. Já vou misturar. Aqui. Perdeu. Telefone? Ah, tem que coisar ainda, velho. Deu. Ótimo. Perfeito. Entorne o líquido 300 ml para um prato fundo. Ok. Um prato fundo. Prato fundo. Não quebre dessa vez, hein? Não quebre dessa vez, hein? Ok. Não vai quebrar. Tá meio longe. Não vai dar certo, não. Peraí, volta. Volta. Fica aí. Eu já tenho que desligar, né? Não é esse. Não é esse. Vou botar um pouquinho mais perto, que eu acho que eu vou derrubar. Pronto. Ai, não. Como é que eu viro, caramba? Ai, calma, calma. Ai, ai. Calma que eu... Calma que eu... Ai, aqui, aqui, aqui. Ai, aqui, aqui. Não. Estou tendo dificuldade. Deu, 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 deu. Meu Deus. Tá. Não pensa nisso. Pega o prato. Isso. Tá derramando um pouco? Eu sei. Faz parte. Coloca aqui. Calma. 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 Pra não quebrar isso. Não! Tem mais, a panela. Tem mais? Não! Já sei. Coloca a nata aqui dentro do pote. Coloca. O cliente vai ficar feliz de estar tomando nata. O cliente vai ficar feliz. Pega. Nada, velho. Pronto. O pedido. O pedido está feito. Como é que faz o pedido, mano? O pedido está feito. Está concluído. Aqui, truta assada. Tá, de novo. Agora a gente vai fazer certinho, tá? A truta assada é assada. Na forma. Cadê a forma? Até no jogo eu não sei onde eu põe minhas coisas. Aqui, ó. Pega. Coloca. Vai dar tudo certo. Coloca no... Aqui dentro. Aí. Fecha. Boa. Liga. Perfeito. Passando. Aí, depois... Tinha que temperar. Tinha que temperar. Vai ser em tempero mesmo. E é assim. Deixa assim. Depois a gente tempera na volta. É... Pega. Por quê? Cortar limão. Limão. Nós já temos aqui um pedacinho de limão que sobrou. Transfira em um prato. Enquanto está assando, eu vou pegar um prato. Vou tentar botar delicadamente lá. Porque eu não sei qual é a minha dificuldade, velho. Vou pegar outro. Não se preocupem. Mais um prato. Pronto. Aí, a gente vai pegar o peixe. Vai pegar com a espátula e vai botar ali direto. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Com a espátula. Será que já deu tempo? Eu não contei. Vai ter dado. Vai confiar em mim. Que deu tempo. Deu tempo. Às vezes... Pouco cru é bom. Não! Cai. Cai. Cai, peixinho. Peixinho, pau. Tchim, vem. Tchim. Calma, hora extra. Caramba, está aqui já. Estamos com problemas técnicos de mão. Isso. Isso. E... Hum... Simão. Eu quebrei o azeite. Quebrei o azeite. Simão, lembra o que aconteceu a última vez, né? Lembra. Olha só o que acontece. Viu? Viu? Eu não vou botar limão, velho. Vai quebrar meu prato. Limão vai quebrar meu prato. Tá bom. Aqui, ó. Pedido. Pedido. Pevei mais um pratinho. Eu pego um pratinho aqui, ó. Isso, isso, isso. Pedido. Isso. Não, não. Calma. Falta, falta, falta. Jantar servido. Deu certo. Reclamações do cliente. Vamos ver. Perfeito. Truta assada. Ele achou perfeito. Tá vendo? Tem que renovar, entendeu? Ele gostou. Ele comeu tomate achando que era truta. Ele tava meio bêbado? Talvez. Pupi, esse foi o jogo de hoje, tá? Cansei de ser cozinheiro. Por isso que eu não cozinho nem na vida real, né? Se vocês quiserem mais jogos aqui no canal, não esquece de curtir bastante e escrever nos comentários. Pupi, tu cozinha mal. Para que cozinha bem, tá bom? Um beijo na foto do meu lábito do nosso mago. E até o próximo vídeo. Fui!